Vamos falar de Fórmula 1, os preparativos para o Grande Prêmio do Japão estão em fase final. Hoje os pilotos falaram com a imprensa e Jensen Button deixou aberta a possibilidade de continuar na categoria. O Grande Prêmio do Japão é disputado no circuito de Suzuka e é recheado de histórias. Nesta quinta-feira se esperava mais um capítulo da saga da Fórmula 1 na pista nipônica, com o anúncio da aposentadoria de Jensen Button, mas ela não veio. Campeão do mundo em 2009 e com 35 anos, Button deixou aberta a possibilidade de continuar correndo, mesmo que não seja pela McLaren. Não há grandes informações para passar para vocês. Esperem mais um pouco. Estamos em boas conversas, o time e eu. É isso. Há várias possibilidades sobre o que pode ocorrer no próximo ano. Muitas possibilidades, mas não tenho muito o que dizer para vocês. Quem também esteve presente na coletiva foi o tetracampeão do mundo, Sebastian Vettel. Mesmo depois de vencer em Singapura e se aproximar na briga pelo segundo lugar no Mundial de Pilotos, o piloto da Ferrari não se empolgou com o feito. Acho que temos que ser realistas. Foi uma grande surpresa ver que a Mercedes teve problemas em Singapura. E não esperamos que ela tenha os mesmos aqui. Se isso ocorrer, será outra grande surpresa. Mas a oportunidade está aí. Temos que ir e conquistá-la. Os treinos para o Grande Prêmio do Japão começam a partir de hoje, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Tchau.